Fala moçada, Eric aqui. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o site da Major League, né? Que é basicamente o que eu chamei, né? Brincando assim, falei que é basicamente igual um Tinder do LoL pra você achar um duo ou até mesmo achar um time, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vamos lá, olha só, eu tô aqui já no meu perfil, eu tô aqui com a minha conta brasileira, né? E eu posso entrar aqui na parte de conhecer os jogadores, ou seja, vai funcionar bem parecido com o Tinder, esses aplicativos assim, que olha só, tá aparecendo algumas pessoas pra mim, a idade da pessoa, de onde que ela joga e o elo delas nas ranqueadas, né? Tipo flex e solo. E também os campeões favoritos. E aí você pode ir vendo se encaixa pra você jogar duo ou não com a sua pessoa, entendeu? É bem interessante. Então vamos supor, eu por exemplo, eu gosto de jogar muito jungle. Então eu pensaria assim, pô cara, eu quero um duo que joga mid pra gente poder fazer mid jungle, né? Então vamos procurar aqui algum duo que joga em mid. Olha só, o cara que joga jungle também, esse aqui já parece que joga mid, mas não gosto muito de... O cara joga muito com os assassinos, eu queria um cara que jogasse mais com os mid maguinhos, por exemplo. Então, vou recusar aqui, esse aqui já é mais top lane, né? Então assim, é bem legal, você pode colocar várias coisas, você pode colocar alguns filtros também, no elo, por exemplo, olha só. Tô procurando alguém que joga na posição meio, vamos ver se vai aparecer mais aqui, então. Ah, eu tenho que fazer todos os filtros, né? Platina, que é o meu elo, beleza. Botei ele já, não liguei pra idade, né? De todas as idades. Então agora já vai aparecer uma galera que é mid, olha só. Aqui já tá platina 5, joga de zoe, quem sabe, né? Talvez dê pra jogar, dê pra fazer um duo legal e por aí vai. Então, o site é basicamente isso e é uma ferramenta muito boa pra vocês procurarem jogadores pra jogar o Clash, né? Pra quem não sabe, o Clash tá voltando agora, eu tô aqui na Coreia e tô muito triste de não tá podendo participar do Clash. Mas o Clash voltou e você pode procurar jogadores pra jogar com você no Clash através aqui, né? Tem até algumas ferramentas aqui onde você pode criar seu time e onde você também pode encontrar time, né? É bem da hora, olha só. Tem essas ferramentas pra você procurar time, criar equipe, dá pra você ver várias outras equipes aqui, dá pra você ver os outros times. Ver se algum time tá precisando de algum jogador, dá pra entrar em contato com a galera do time e por aí vai. Então é uma parada bem legal, uma ferramenta muito boa pra você achar duos, pra você jogar junto com você. E também pra você achar um time, né? Igual eu falei, a gente tá nessa época agora do Clash. Então é bem legal, né? Você poder procurar. Eu tô ouvindo muita gente em grupo de Facebook, etc. Procurando, olha só. Não sei se deu match aqui, né? Igual era no Tinder. Apareceu com alguém aqui. Talvez tenha rolado isso já, né? Vou mandar uma mensagem aqui e abre um chatzinho bem da hora. Chat parecido com o chat do LoL, né? Mas então, funciona basicamente assim. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês se registrarem e darem uma olhada aí, né? Na ferramenta, beleza? Queria falar também, né? Que esse vídeo aqui é patrocinado pela Meet Your League. E eles estão ajudando eu a estar realizando essa viagem aqui pra Coreia, né? Pra que essa viagem seja possível. Então, é muito importante que se você quiser me ajudar, você entre no site, dê uma olhada e realiza o seu cadastro, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês gostem. Cara, procurar um duo é algo que ajuda muito você a subir de ela. Se você achar um duo que se encaixe com o seu estilo de jogo. Esqueci de falar, olha só, horário disponível. Você consegue achar alguém que jogue nos mesmos horários que você, nos mesmos dias que você, né? Então, achar alguém que jogue nos mesmos horários que você. Achar alguém que jogue com campeões que você gosta de jogar. Igual eu falei, eu não gosto de jogar com um cara que tem... Eu não gosto de ter um Zed no meu time. Eu prefiro ter uma Syndra, uma Oriana, uma Zoe no meu time. Então, eu não quero jogar com um cara que vai ficar picando Zed todo jogo, né? Então, por aí vai. E dá pra você achar alguém que se encaixe com o seu estilo de jogo. Fora que você pode procurar pessoas também que joguem pra jogar com você no seu time do Clash ou achar um time. Beleza? Então, é isso daí. Esse vídeo é só isso mesmo. Deixa o seu like. Comenta aí o que você tá achando. Comenta aí. Se vocês criarem lá, às vezes a gente pode se encontrar lá também, né? Principalmente se você for desse mesmo range aí. Tipo, gold e até diamante 5 ali, mais ou menos. E... Então, é isso, né? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui. Você vai me ajudar bastante também. E cria lá. Dê uma olhada lá na ferramenta. Dê uma olhadinha. Vê se você consegue achar alguém. Você vai estar me ajudando também, utilizando a ferramenta. Porque eles são parceiros, né? Do MySports. Então, é muito importante vocês também ajudarem eles, né? Porque eles estão ajudando bastante aqui a gente. Então, é isso daí. Esse vídeo já ficamos por aqui. Um grande abraço pra todo mundo aí. Um abraço aqui da Coreia, né? Do outro lado do mundo. E valeu!